Vamos falar agora sobre o consumo de álcool e a destruição de famílias. Especialistas são claros, a orientação é nunca entrar em confronto com alguém que esteja embriagado. A bebida é grande responsável pela violência familiar e nas ruas. Ontem, um jovem deu uma facada no pai bêbado na tentativa de se defender durante uma briga. Este aposentado começou a beber ainda criança. Era o pai quem oferecia uma dose de cachaça antes do trabalho na roça. Já na juventude, o álcool servia para minimizar a timidez. Eu era muito tímido e a bebida me trazia e quebrava a timidez. Eu ia numa festa, eu tinha mais coragem de namorar, conversar, dançar, através do álcool. E eu achei bom no início. O tempo passou e a bebida se tornou algo comum. E quem aos 21 anos bebia socialmente, aos 40 estava completamente dominado pelo álcool. E foi nessa época que as perdas começaram. O senhor chegou a ser expulso da casa dos seus familiares? É verdade. E eu precisei, praticamente, sair para deixar eles viverem. Eu era um alcoólatra sem, praticamente, sem controle. Ficava brabo. Ficava agressivo. Agressivo. Fazia coisas que eu não deveria. Toda aquela alegria que o álcool me deu, ele me tirou, me cobrou com juros e correção. Que me tirou aquelas coisas que eu falava que eu mais amava, ele me tirou. Os reflexos do álcool na vida de um dependente são visíveis. Só essa semana, dois casos de agressão cometidos por pessoas alcoolizadas chamaram a atenção. Um avrador de 47 anos foi esfaqueado pelo próprio filho, que estaria se defendendo de mais uma tentativa de agressão provocada pelo pai embriagado. Ele já tinha bebido de 8 horas da manhã até 9 horas da noite, né? Estava bastante alcoolizado. De repente, eles começaram a brigar um com o outro. Como minha cozinha ali é pequena, meu menino passou a mão na faca e esfaqueou ele. Na segunda-feira, um tenente do exército aposentado de 71 anos foi autuado por tentativa de homicídio, depois de perder a cabeça durante uma discussão familiar. Quem conseguiu deixar o alcoolismo em tempo sabe das inúmeras ciladas das quais se livrou. Eu não vejo eu nesse problema. Que se eu não tivesse procurado ajuda e ter passado a acreditar em mim, eu poderia ter feito o mesmo que eles fez. Eu ainda tive o privilégio de eu não agredir ninguém, não matei ninguém. Eu roubava de mim mesmo, né? Eu ia pagar o talão de água, de luz, eu bebi o dinheiro e não pagava. Eu estava roubando de mim próprio. E é exatamente assim que funciona. O álcool age de forma diferente em cada organismo. E na maioria das vezes, a mudança é para pior. Ele perde a noção de censura, ele perde a noção de respeito, ele perde a noção de cidadania. Por exemplo, pega um carro, ele meio tonto, sai por aí matando os outros. Ou discute com alguém no condomínio, puxa um revólver e mata. Normalmente, quem exagera na bebida é chamado a atenção por familiares quando chega em casa. Esse é apenas um dos motivos pelos quais o número de casos de violência doméstica cometido por pessoas alcoolizadas é bastante considerável. Por isso, nunca duvide das ameaças de uma pessoa embriagada. Outra orientação dos especialistas é a do não confronto, já que não é possível prever a reação de alguém fora de si. Não confronte um indivíduo relativamente intoxicado por álcool, porque ele vai fazer o que ele está dizendo que vai fazer. Obrigado, obrigado pelas dicas, amigo doutor João Shecker. Olha, o estado de saúde do pai ferido pelo filho é estável. E você que passa do ponto na hora de beber? As prefeituras da Grande Vitória oferecem tratamento em centros especializados. Normalmente, o primeiro caminho é procurar o posto de saúde mais perto de casa. Outra forma de ajuda é o Alcoólicos Anônimos, AA. O telefone em Vitória é 3223-7268. 3223-7268 está aqui no vídeo. O atendimento é de graça, viu? Agora vejam só essas cenas gravadas num hospital psiquiátrico do estado. Internos com doenças mentais estão em celas escuras, deitados no chão e algemados. Não há nenhuma condição de higiene e conforto. As imagens foram feitas por um servidor da Secretaria de Justiça. Ele disse que o local é usado para colocar pacientes em surto até que se acalmem. A denúncia foi passada à ordem dos advogados do Brasil. Membros da OAB foram ao local e não viram mais cenas parecidas. No entanto, parentes de internos confirmaram a prática. Olha, o processo de suposta tortura foi então encaminhado para o Ministério Público. Vocês viram ali, né? Que teve tortura sim. A Secretaria de Justiça do Estado, responsável pelo hospital, disse que apura os fatos desde que ficou sabendo da denúncia. Se for comprovada a responsabilidade de algum servidor no fato, ele será punido, Ingrid e amigos, com rigor. E tem que ser mesmo. E finaliza dizendo que é contra qualquer tipo de tortura e maus-tratos. O secretário de Direitos Humanos do Estado, Júlio Pompeu, enfatizou qualquer tipo, enfatizou, qualquer tipo de violação dos direitos deve ser punida nos termos da lei. Uma ação coordenada, ousada e rápida. Bandidos bateram com o carro para quebrar o vidro de uma loja em Cariacica. Eles renderam vigias, taxista e fugiram levando mais de 30 mil reais em mercadorias. O carro usado para arrombar a porta de ferro da relojoaria ficou largado no meio da avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Às duas horas da manhã desta madrugada, um grupo de criminosos arrombou a loja com o veículo e levou relógios e joias. A proprietária ficou sabendo do crime ainda de madrugada, quando recebeu uma ligação da empresa de alarmes. O cara que faz o monitoramento me ligou falando que a minha porta tinha sido arrombada. Eu pensei que era um bêbado que tinha batido na porta. Aí quando eu cheguei aqui, que eu vi a porta toda abaixo, aí ele falou que foi um assalto. Aí eu falei, gente, como um assalto? Aí ele contou que chegou sete caras armados, encapuçados, rendeu o vigilante, que faz a vigia aqui à noite, e rendeu mais um vigilante de uma obra, rendeu o taxista e segurou eles. Enquanto isso, veio um no carro em alta velocidade e meteu na porta, arrebentou a porta, entrou e saqueou a loja. A ação dos criminosos foi coordenada e rápida, de acordo com testemunhas. E como eles vieram de moto, isso facilitou a fuga. Essa não é a primeira vez que a relogiaria é assaltada. Em 19 anos de trabalho, já foram tantos roubos que a proprietária até perdeu as contas. Desta vez, o prejuízo com a porta, as vitrines e a mercadoria chegou a ultrapassar 30 mil reais. Bom, a polícia disse que fez buscas na região, mas não encontrou suspeitos. Garantiu que o bairro tem policiamento 24 horas. A comunidade deve denunciar atitudes estranhas pelo CIODES. Está aqui no vídeo, o número é o 190. Pessoal, agora uma observação sobre o acidente com o jovem na rodovia José 7. Nós mostramos agora há pouco. A Secretaria Estadual de Saúde não confirma, mas temos recebido muitas ligações de moradores que afirmam que o rapaz morreu. Nós entramos em contato com a Secretaria ontem e hoje pela manhã, mas a informação não foi confirmada oficialmente. Agora, vamos lá para o Hospital São Lucas conhecer o seu José. Eu não conheço, vou conhecer agora também, assim como você. Internado há 10 anos, ele fez do hospital uma casa e dos funcionários, uma família. Mas agora, seu José acredita que é hora de voltar para Rondônia. Onde estão o pai, a mãe, os familiares de sangue? Só que ele precisa de ajuda. Unidade Semi-Intensiva Leito D3. Este é o endereço do vascaíno falador e de sorriso fácil. Em 2007, José Carlos ficou tetraplégico após uma cirurgia para a retirada de tumores da medula cervical. Na época, os médicos apresentaram três opções a ele. Era eu não fazer cirurgia, né? E ficar com tumor. E passado um tempo, eles iam... E apareceram várias partes do meu corpo, né? E a segunda possibilidade, que até que era fazer cirurgia e eu não resistia à cirurgia. E a terceira escolha era eu fazer a cirurgia e sair vivo e ficar trataprede como eu fiquei. O tumor era um indesejado reincidente. Em 1999, quando tinha 18 anos, ele já tinha feito uma cirurgia no mesmo local. Só que o caso era menos grave. Tanto em 99 quanto em 2007, Zé estava no Espírito Santo a passeio. Ele morava no pequeno município de São Miguel do Guapoé, em Rondônia. E visitava familiares em Vitória. O vascaíno nunca mais voltou para casa. Nos primeiros quatro anos, foi um pouco difícil, né? Foi meio difícil, por causa que vem primeiro, vem a acostumar no hospital, a conviver no hospital, né? Aos 36 anos, Zé é paciente e morador ilustre do Hospital São Lucas, na capital capixaba. Já são alguns anos de convivência, um período longo de internação. E é inevitável que se faça um vínculo, né? Então, assim, ele é um pouquinho membro da família de cada pessoa que trabalha aqui no hospital. Apesar de se sentir em casa, Zé quer voltar para a terra dele. Uma vontade que é garantida por lei. O Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que é direito destes indivíduos o convívio familiar e comunitário. O retorno, essa convivência ao seu local, aos seus amigos, à sua cultura, né? Porque cada região também tem a sua cultura. Isso pra gente é muito importante, viabilizar esse direito para o paciente. Meu pai e minha mãe já estão ficando mais velhos, né? Estão passando tempo lá, né? E eu tô perdendo esse tempo de ficar com eles, né? Que a mãe da gente é uma a uma só, né? Só que as coisas não são tão fáceis assim. O hospital daqui vem mantendo contato com autoridades públicas de Rondônia. Por enquanto, em vão. Como ele não foi encaminhado pela via de tratamento fora de domicílio, nos contatos que a gente fez com a secretaria, quando a gente conta a história e eles percebem que não houve esse encaminhamento da secretaria, não mostra, assim, um interesse, na verdade, de receber esse paciente de volta. Até porque ele gera um custo, né? É uma vaga que vai ficar ocupada permanentemente. Mais de 3 mil quilômetros separam o José da família, dos amigos, de suas raízes. E como a tão sonhada transferência ainda não saiu, ele vai se virando como pode e usa o telefone celular pra falar com o mundo, inclusive com Rondônia. Zé tem conta em tudo quanto é rede social. É um cidadão conectado e, apesar de todas as dificuldades, privações e provações, ele se sente um privilegiado. Estou muito feliz, não só de sorte, como uma pessoa privilegiada, né? Que tudo que eu tenho hoje, eu vou começar primeiro pela amizade. Muita gente passaram na minha vida, né? Foi muitas pessoas que eu conheci e continuo conhecendo, né? Continuo conhecendo e cada dia mais eu me sinto assim, mais... Eu me sinto mais realizada. Que lindo, o seu José tá ali ligado na tecnologia, né? Seu José, seu José, mesmo nessa situação difícil, mantém a alegria e a esperança. Não é à toa que segue conquistando as pessoas por onde passa. Tomara que consiga logo, logo dar um abraço na família em Rondônia. A dona Arielle, amiga do TN, que mora em Aribiri, Vila Velha, ficou comovida com uma cena que presenciou na frente de casa. Ela quis compartilhar com a gente e com vocês. Dona Arielle acompanhou o resgate de um passarinho. É que um bem-te-vi ficou preso numa linha de pipa com cerol, num fio de energia. Ela contou que o pássaro se debatia tentando se soltar e se machucava na linha com cerol. A família ligou para os bombeiros e olha que legal, o resgate foi feito. Dona Arielle agradece e diz que os bombeiros foram muito simpáticos e prestativos. Esse aí na foto com os profissionais é o Adenilson, filho de dona Arielle, que agora ajuda a mãe a tratar do bichinho. Eles dão até água na seringa. História fofa demais, né, Torino? Fiquei encantada demais. Parabéns para todo mundo, tá? E se você também tem um registro legal para compartilhar, mande, mande para o nosso WhatsApp. O número é o 99792-2530, 99792-2530. Olha como o TN ganha um colorido especial com a sua participação. Eu adoro. Veja agora as manchetes do Jornal da Tribuna desta quinta-feira, 28 de julho. Caixa vai facilitar empréstimo para construir e reformar casa. Na foto principal, vandalismo e destruição em creche. Advogada e servidora enganam o INSS por 21 anos e dão golpe de um milhão de reais. Menores roubam carro e na fuga matam motociclista colombiano. E leia também nesta quinta-feira no Jornal da Tribuna. No AT2, galã com medo de ficar careca. 20 opções de presentes para os pais. E no Sobre Rodas, Saveiro com apelo Offroad. Pessoas que precisam fazer muito esforço quando vão ao banheiro podem desenvolver um problema bem incômodo. E o tratamento pode ser até mesmo uma cirurgia. É o assunto de hoje do Fala, Doutor. Dona Leonir tem 67 anos e há mais de 40 foi diagnosticada com esquizofrenia. Ela conta com a ajuda e o cuidado da família para enfrentar a doença. Só que o problema neurológico influenciou numa outra patologia, que é incômoda e de nome exótico. Prolapso total do reto. É quando a parede do reto sai através do ânus. A doença atinge principalmente pacientes com doenças neurológicas que fazem um esforço excessivo quando vão ao banheiro. Fala aí, doutora. Essa saída da parede do reto, esse prolapso, ele pode acontecer por múltiplas causas. A maior parte das vezes ele é comum em pacientes multíparos, ou seja, que tiveram vários partos vaginais. Pacientes que fazem muito esforço evacuatório, ou seja, aquele paciente que é constipado, aquele paciente que por algum déficit cognitivo, seja porque é muito idoso, ou seja, porque tem alguma deficiência como esquizofrenia, síndrome de Down, ele acaba fazendo muita força para evacuar. E com isso, a musculatura do períneo, que é a parte de baixo do nosso corpo, onde fica pousado o ânus e a vagina e a bexiga, ele se enfraquece e aí o reto sai para fora, como dizem os pacientes. E é exatamente o que acontece com a dona Leonir. Ela faz muita força, sem necessidade. Até a mulher está sentada e ela está se espremendo. A gente sempre corrige ela, mas devido ao problema mental dela, já não tem mais muita noção do que é certo e o que é errado. A doença não é considerada grave. Mas venhamos e convenhamos, né? É desconfortável pra caramba. Em muitos casos, o prolapso de reto é confundido com as hemorroidas. Mas, apesar dos sintomas serem parecidos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A hemorroida, como eu falei, é um plexo venoso. É um monte de vasinhos juntos. Esse plexo hemorroidário, esse monte de veinha, incha e pode sangrar e muitas vezes sair pela borda do ânus. O prolapso de reto, você tem a parede toda do reto saindo. E geralmente ele é circunferencial. O tratamento é feito por meio de cirurgia e o tipo de procedimento depende de cada paciente. Com relação ao tratamento, ele vai se basear na correção dos hábitos intestinais, ou seja, o paciente tem que ter uma evacuação efetiva, sem esforço e sem estar ressecado. Associado a isso, o tratamento cirúrgico, né? E a escolha do melhor procedimento vai depender da idade do paciente, das doenças de base. Tratamento que dona Leonir necessita e está tentando há meses. Mas, até agora, nada. Nem uma vaguinha com o especialista. Fez uma consulta particular e foi encaminhado pra Santa Casa. Ficou dez dias de treinada, aí deram alta. O mesmo problema voltou, mandaram procurar um médico na unidade de saúde do bairro. Aí fomos lá, deu uma entrada e estamos aí há 60 dias esperando pra um encaminhamento. Aí tem praticamente duas semanas eu fui lá pra ver como é que tava. Falaram que vai demorar 30 dias ou mais, até surgir uma vaga sem previsão de nada. Olha, sobre a consulta com o especialista, a prefeitura disse que encaminhou a solicitação desde o dia 18 de maio, mas ainda não teve resposta da Secretaria Estadual de Saúde. Bom, e a César não deu uma data pra consulta de dona Leonir. Explicou que os horários são agendados conforme a disponibilidade do médico e o perfil clínico do paciente, seguindo os critérios de urgência informados pelo município. Perguntinha pra você a seguir. Os amigos do TN conferem novas ofertas de emprego. Essa é a pergunta. A pergunta é a seguinte, quais são as vagas? São oportunidades pra atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, pizzaiolo e técnico de planejamento. Tribuna Notícias, primeira edição. Sua informação e alegria estão aqui. Agora meio-dia e 39, até já. Voltamos com novas vagas de emprego. Agora são chances pra atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, pizzaiolo e técnico de planejamento. Cadastro que está aí no seu vídeo, www.cine.com.br. Valeu. Fiquem em paz todos vocês e amanhã nos vemos e falamos aqui na TV Tribuna, no SBT, no Tribuna Notícias, primeira edição, ao meio-dia, 7h20 da noite, George Bitt te espera, o homem encantado da TV Tribuna. E vem aí outra, ela encantada, Débora Moraes e o seu Ronda Geral. Ele falou tudo então, óbvio. Beijo pra vocês. Tchau.